E aí, o que tem? Jota Jota Pode chegar, mas que hoje vai ter curtição É cerveja gelada, mulherada e pegação Hoje eu vou pra cima, eu vou botar pra derreter O som que tá tocando é Jota Jota SV Pode chegar, mas que hoje vai ter curtição É cerveja gelada, mulherada e pegação Hoje eu vou pra cima, eu vou botar pra derreter O som que tá tocando é Jota Jota SV A gente é um barquinho, isso aumenta o som que eu tô chegando Hoje vai pegar fogo, eu vou até o amanhecer Fazer uma caixa que eu não quero nem saber Levantar um copo, chamar os amigos também Tem que ter, que hoje eu não sou de ninguém Hoje vai pegar fogo, eu vou até o amanhecer Fazer uma caixa que eu não quero nem saber Levantar um copo, chamar os amigos também É que tem, que hoje eu não sou de ninguém Pode chegar, mas que hoje vai ter curtição É cerveja gelada, mulherada e pegação Hoje eu vou pra cima, eu vou botar pra derreter O som que tá tocando é Jota Jota SV Pode chegar, mas que hoje vai ter curtição É cerveja gelada, mulherada e pegação Hoje eu vou pra cima, eu vou botar pra derreter O som que tá tocando é Jota Jota SV A gente é um barquinho, isso aumenta o som que eu tô chegando Hoje vai pegar fogo, eu vou até o amanhecer Fazer uma caixa que eu não quero nem saber Levantar um copo, chamar os amigos também Tem que ter, que hoje eu não sou de ninguém Hoje vai pegar fogo, eu vou até o amanhecer Fazer uma caixa que eu não quero nem saber Levantar um copo, chamar os amigos também Tem que ter, que hoje eu não sou de ninguém Hoje vai pegar fogo, eu vou até o amanhecer Fazer uma caixa que eu não quero nem saber Levantar um copo, chamar os amigos também Tem que ter, que hoje eu não sou de ninguém Hoje vai pegar fogo, eu vou até o amanhecer Fazer uma caixa que eu não quero nem saber Levantar um copo, chamar os amigos também Tem que ter, que hoje eu não sou de ninguém É que tem, é JJSV